Fala galera, boa noite, chegando aqui no shopping, olha ali uma Kombi eletrônica, uma caixinha de música que toca som Vou conferir se a garra tá na trava aqui, se tiver vou tentar tirar esse aqui, esse rosa, debaixo dela pra que ela faça esse movimento aqui Kombi, pra que eu possa pegar ela de forma melhor Então a ideia agora é tirar aquele pelúcio dali Tá na trava galera, ó, aí ó, a ideia funcionou, olha que maravilha galera, eu fiz 20 conto, tava na trava, tombei a Kombi, não imaginava que isso ia acontecer de primeira, hein E a Kombi ficou na posição que eu queria, o planejamento foi de acordo com o que eu queria, agora falta executar, né Ó, executei galera, ai quase, é a Kombi eletrônica de bluetooth galera, quase galera, e tá na trava aqui, eu dei muita sorte galera É quase sete horas da noite, tô no Itaú Shop, Contagem, Minas Gerais E tô aqui ó Ah galera Será que ela perdeu a pressão? Será galerinha? Vou tentar de novo Ô galera Senti que ela perdeu a força, hein Eu vou tentar fazer um pêndulo revés Que que é isso? É como se eu tivesse do lado daquela menina lá que tá me olhando jogar E eu vou se jogar a garra pra cá, ela vai fazer um vai e vem Maneiro, eu vou tentar pegar ela ao contrário, ó Ó Vira, 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 vira Quase que ela virou galera A minha intenção é virar ela naquela posição que tava galera Pô, essa Kombi é tão leve Que isso, que absurdo, caraca Caraca galera, que absurdo Olha, 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 olha galera, olha Ai, 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 ai Ah Galera Ah, galera Vinte reais galera, sobrou seis Peguei a Kombi aqui galera, ó De bluetooth, tá Ó Ela toca música galera, ó Pra quem não conhece, eu vou Já vou tirar aqui, vou ver se ela tá com a carga Hum Bluetooth Não vai ter como eu pôr música agora, mas depois Depois eu gravo pra vocês, já tá ligada Tá, aqui ó Liguei ela, tá Vocês viram os brilhos aí, né Porque Ela não tá conectada a nenhum bluetooth Pena que eu não tenho o telefone, só vai conectar pra vocês verem E a Kombi tá capturada galera Ih, aqui ó Vamos desligar, aqui ó Tá ligado ao bluetooth aqui, ó E eu vou desligar, tá galera Contei muito com a sorte galera Pegou no local exato que eu queria Que eu falei com vocês que era ir mais embaixo Deu certo, né Errei algumas jogadas, ficou alisando, né Então ela tá capturada, tá aqui Kombi eletrônica da Bear Machine Vamos gastar aqui Temos três jogadas pra gastar Missão foi cumprida E tem um bichinho aqui Eu queria muito ele, galera Esse amarelo, ele tem um bico na boca Falta só ele Pra completar a minha coleção Mas Não vai ser agora que eu vou pegar ele Vai ficar três jogadinhas aqui Eu tenho que ir no correio, né Colocar o boné do pessoal que encomendou aí Né Vou gastar três jogadas Por agora não vai sair mais nada, galera Beleza Não vai sair mais nada Então Vou ficar só gastando Tá Ih Rapaz Eu acho que eu vou naquele lado de lá Talvez eu deva ir lá, galera Talvez Vou pensar aqui até o final desse vídeo O que que eu vou fazer, hein Bom Opa, meu cabinho caiu aqui do Bluetooth Melhor Vou colar ele aqui Bom, galera Vinte conto valeu a pena, hein Essa combinha aqui O pessoal costuma vender ela por cem reais, né Mais ou menos E eu não tenho muita coisa aqui pra jogar, galera Aqui tá bem capinado, né Pro lote Vamos ver pro lado de cá, galera Vamos ver Ainda também não tem, galera Tá bem baixo Tá bem baixo Então Galera Muito obrigado Deixa o like Se gostou pra mim gravar mais vídeo pra vocês, tá E quem não sabe ainda Nós temos o TikTok, tá Agora E também temos Kawai, tá Eu vou tá passando dicas lá pra vocês De como fazer Como pegar Tudo certinho, beleza? Então Muito obrigado Deixa o like se gostou E vamos pra próxima Valeu E aí Tchau